Ah, meu Deus do céu Ah, eles estão do time oposto agora Mentira, eu vou até abrir o chat Ah, não Deixa eu só se desicionar a porra que eu vou jogar aqui, velho Ai, que você mesmo que é Deita, nossa, eu nem tô com chat Como é que é? É display de navegação, né? Ok Oh, no Que saudaditas De ustedes Nos outros Amiguitos Toreros Quero ser sexy Não nos matem, amiguitos Trego de amor e paz O cara nível 220 já tá regando Já, velho Meu Deus Sei que ser torero Pone água em fogo Não importa o que se venga Mamita Mamita é foda Mamita é uma coisa muito velha, né, mano Essa é como a gente chama bisavó de mamita Aboelita É De segunda a domingo Vou desesperado O coração prendido É num calendário A violeta, a violeta É, boa, boa, boa Vai Vai, canta, 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 continua, continua Agora é a parte mais gostosa Vai, tem que sair do coração Qual? É agora, né Depois desse jeito que você cantou aí Que surpreenda Você é com o seu torero Que surpreenda Eu dançava, dançava Música Vai, Sani, cai na direita aqui, ó Cai na direita aqui, ó Vai, 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 só vai, só vai, só vai É, vai, vai, vai Vamo-nos, vamo-nos Ah, jogaram granada, mano. Aí não dá, aí não dá, mano. Fiquei todo cego com essa porra dessa fumaça, mano. Aí foi. Nossa senhora. Caralho, a gente estompou os malucos. A gente estompou os caras do jeito. Que errado, velho. O maluco nem viu de onde a gente chegou. Uau. Toreiro. Nós somos amiguitos. Mas vocês são muito ruins. Vocês são muito ruins. Vocês precisam proteger o contínuo de biohazardista. Eu sei de ser Toreiro. Ai, ai. A internet é um lugar muito maneiro pra estar mesmo. Imagina as pessoas que morreram, sei lá, em 2005. Que estão perdendo tudo que a internet pode... Olha o peito desse. Sei que esse é Toreiro. Pônei a amigua e vou... Oh, reforça aqui, Patti. Reforça aqui, ó. Olha, olha, olha. Eu vou numa mirita. Quebrei alguma coisa. Acho que foi bem, inclusive. Ah, não vai dar pra marotar, velho. Não dá pra eu vou aqui. Pônei a amiguação de biohazardista. Você vai ser detectado se você permanecer na área. Serviando para hostels. Vou falar onde eu mirei, mas eu vou acessar por essa arma aqui. Não vai ter como, não, velho. Agora você me vê, agora você vai. Ah. Nossa Senhora. Tem tudo aí? Ah, caralho, eu quase matei o maluco. Bom se eu ver a cabeça dele estourando aqui na minha câmera. Ô, demônio. Tá aqui, tá aqui na porta principal. Embaixo aonde? Aqui na minha frente, aqui pro meu sul. Tá aqui na porta principal. Tá aqui na porta principal. É, vai, 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 vai. Agora correu, tá na minha frente pela direita aqui, ó. Pelo morinho, pelo morinho, pelo morinho, Sério. Morinho, Sério, na sua direita, na sua direita. Na direita, na direita. Morinho do meio aí, morinho do meio. Se você permanecer nessa zona, você será detectado por hostels. A sua localização foi comprometida. Meteu o pé? No, é? Nossa, que louco, né? Que... Meu Deus, velho. Hahaha. É. O cara tá com o joguinho de hack, pessoal. Tô um pouco preocupado aí com a contação do menino. Vamos maneirar, vamos maneirar um pouco, né? Se não, vamos descobrir. Vamos descobrir aí. O que é que a gente tá? Torero Ah Ela não tem cabo Ah, ele quitou, ele quitou, sério Puta, mano, que vergonha Caralho Porra, nossos amigos boluditos aí jogando até o final E o BR pagando essa vergonha aí É brincadeira, né, velho Ó a mina já chamando de papi aí Eu vou até parar de conversar, né Que vai me complicar essa porra Vai, vai te complicar, brincadeira Tá pesado Ah, caralho Mano, olha os caras, velho Eles não acertam o drone, mano, eles são ridículos Olha isso Caralho Todo mundo vai marutar, todo mundo vai marutar Tá vendo? Sim, sim, sim Ah, caralho Todo mundo vai pular a janela Que esperto Isso é engraçado, isso é engraçado essa porra Ah, a gente nasceu do outro lado Que bosta Ah, eles vão pular ali, ó Ah, eles fecharam, mano Arregaram, arregaram? Não fecharam, aham Nossa, eles colocaram um Keston Jesus, velho Não fecharam A atividade hostil Neutralize a atividade Neutralize a atividade O que é que ele O que é que ele Tem que se encontrar O que é que ele Tem que se encontrar Tem que se encontrar Comprar a janela Acho que é a ultima casual Tem que voltar pra zank, não dá não Mais uma, mais uma Mais uminha, mais uminha